Eu sou do tempo que eu acreditava que era grande essa cidade Nem imaginava tanto de saudade Que eu ia sentir Nós dois só novos mesmo assim vivemos com tão pouca idade Nosso problema foi cumplicidade A gente tentou e não soube amar E tudo eu, eu sei Você contou pra tentar esquecer mais fácil o beijo do teu ex E aqui, acabou Mesmo sabendo que o nosso pra sempre já acabou Amor, eu já falei que não E nunca te esqueci A saudade o atento É palpitação de mais bronça Coraçãozinho E se um dia você quiser voltar Eu juro que aceito Eu só não sei se a minha atual vai gostar É o meu parceiro Gustavo Torres Vem falar de amor aqui comigo Deixa comigo a este meu parceiro E doeu Eu sei Vou chegando pra tentar esquecer mais fácil o beijo do seu ex E aqui, acabou Mesmo sabendo que o nosso pra sempre já acabou Amor, eu já falei que não Nunca te esqueci A saudade batendo É palpitação de mais bronça Coraçãozinho E se um dia você quiser voltar Eu juro que aceito Eu juro que aceito Eu só não sei se a minha atual vai gostar Já falei que não Que eu nunca te esqueci A saudade batendo É palpitação de mais bronça Coraçãozinho Se um dia você quiser voltar Eu juro que aceito Eu só não sei Se a minha atual vai gostar Bebê Já vai, papá Bora, meu parceiro, né? Que canção e que honra Tá caderno com você, meu tio?